Sabe o negócio do laudo? Eu nem vi aquela merda. Eu não peguei no laudo. Eu deixei meu time postar essa aposta. E confio no que eu tô falando. Jamais eu postaria de má fé. Essa semana eu publiquei um vídeo fazendo um comentário, uma reflexão a respeito do Pablo Massal e a sua tática pra vencer as eleições de São Paulo. E eu naquela ocasião cheguei a dizer que ele era mentiroso e fiz algumas críticas que muita gente de fato não concordou e é natural que não concordem. Mas eu preciso voltar aqui e dizer que eu errei. Porque o Pablo publicou um vídeo, depois daquilo, falando especificamente sobre o episódio do laudo, negando inclusive que sabia o conteúdo, qual era o conteúdo daquele documento. E dizendo que não foi ele quem publicou, que foi a sua equipe quem publicou. A gente precisa ver esse vídeo pra que a verdade possa ser reestabelecida. Vamos ver. Sabe o negócio do laudo? Eu nem vi aquela merda. Eu não peguei no laudo. Eu deixei meu time postar essa aposta. E confio no que eu tô falando. Jamais eu postaria de má fé. Uma pessoa que quis tirar vantagem, apareceu com essa merda e essa pessoa vai responder por isso. Pra você saber. Essa pessoa que quis tirar vantagem, eu tô poupando até a PF vai investigar. Eu vou entregar na mão e falar. Não tem o que fazer. Essa pessoa que é responsável. E tem tudo. Eu, Pablo, nunca na minha vida postaria um negócio sabendo que é falso. Nunca. Pode ficar dormindo em paz e em relações. Nunca faria isso. Nunca. Não é a minha índole. Não faço tipo... Depois de assistir esse vídeo, onde ele se explica, onde ele conta a sua versão. E obviamente aqui a gente sempre dá direito ao contraditório. Mas antes de dizer por que eu errei e por que eu me equivoquei e de certa forma justificar o que aconteceu. Eu preciso mostrar pra vocês um compilado de imagens que foi feito pela agência Aos Fatos. Queria muito que você assistisse esse compilado. A agência Aos Fatos é uma agência de checagem de informação. Talvez uma das principais do país. E ela trouxe um compilado de falas em diversos momentos, em diversas fases da campanha. Essas falas são do próprio Pablo Marçal. E é muito importante que você assista isso agora pra que você possa compreender por que eu errei e onde foi que eu errei na minha fala no vídeo anterior. Mas o que ele disse no passado e desmente isso. Olha só. A pergunta vai pro... Pro Boulos. Se o cara parar de cheirar cocaína, eu tiro. Se ele provar que ele não cheira, eu tiro. Se ele... Eu sou aspirador de pó da cidade de São Paulo. De fato, comprovar que ele não mexe com isso. Agora tem o documentozinho guardado. Eu que tenho que provar, vou provar na hora certa. Você tá ansioso? Mas o povo já sabe que é um aspirador de pó. Agora, eu vou ter que sacrificar alguma coisa pra provar pra você. Inclusive, tô em posto no documento. Não precisa ficar ansioso. Mas o senhor tem essas provas? Claro, eu vou mostrar na hora certa. O cheirador de cocaína, que inclusive eu tenho a prova e vou provar no último debate, já que você só vai nesse. Mas eu vou provar, ninguém vai me segurar. Já foi preso portando droga e eu vou mostrar. Tá no segredo de justiça e aguarde que eu tô resolvendo pra te mostrar. Eu vou chamar três empresas diferentes, ele leva mais. Eu faço, todo mundo faz. Se for pegar cannabis, eu acho que vai pegar quase todo mundo. Mas a cocaína, você vai ver, vai estar presente. Aonde você viu eu usando esse processo? É o seguinte. Como o Boulos tá apavorado e não aparece com toxicológico. Calma que eu tô aqui. Eu vou exorfecer. Ou contrada no hospital. Não, é calma que eu falo pra todo mundo. Alguém tá perguntando na prova do Boulos. Vou falar no Inteligência Limitada. Tô do Boulos, tá? Ontem, se eu mostrasse, eu ia perder. Ia ser advertido ou expulso lá, que ele estava em cima de mim. Mas eu prometi, eu vou entregar isso aí. Eu recebi, publiquei. Se conseguir inocentar ele, qual que é o problema dele é aceitar logo? E avisar pra todo mundo que ele é cheirador de cocaíro. Não, não foi eu. Deu laudo, eu só publiquei. Quem postou, verificou. Pessoal, dois fatos. Parabéns pelo levantamento, pelo compilado de imagens que eles trouxeram. Cara, aí eu tenho que dizer por que eu errei, né? Eu errei quando eu disse que ele só era mentiroso. Mas ele é mais do que isso, né? Ele chega a ser psicopata. A gente tem o costume de criticar o Pablo. Ele fala, ah, ele é narcisista, ele é megalomaníaco. Não, cara, esse cara é criminoso. Esse cara é um psicopata. E você que acredita nele, eu já disse no vídeo anterior, não preciso nem repetir. Talvez tenha sido uma vítima, né? Nem tudo isso, né? Tenha acompanhado somente as frases de feito, sabe, os embates. Tenha achado isso tudo muito bonito. Ele batendo em todo mundo. Isso é fantástico. Isso, de fato, atrai as pessoas. Mas agora a gente consegue colocar em perspectiva quem é o verdadeiro. Pablo Massal. No vídeo que eu fiz anteriormente, eu citei a capacidade que ele tem de ferir as pessoas e no mesmo instante pedir perdão. Depois ele fere de novo. Depois ele pede perdão. E ele faz isso 500 vezes. E em todas as vezes ele dá um ar de que realmente está arrependido. Coitadinho. Está fazendo a mesma coisa agora. Ele passou 45 dias fazendo isso que a gente acabou de ver. Dizendo que tinha documentos. Ele disse reiteradas vezes. Eu tenho documentos. Eu tenho as provas. Eu tenho documentos. Eu tenho as provas. Eu vou mostrar. Criou esse ambiente de terror. E talvez nem tivesse aquele laudo ainda. O laudo que ele apresentou foi... Na cabeça dele seria a cereja do bolo. E depois fazia esse vídeo para dizer. Não, não sabia. Foi a minha equipe que publicou. Foi o meu time que publicou. Já joga o problema para outra pessoa. Já terceiriza a responsabilidade que é dele. Porque mesmo que, hipoteticamente, ele não tivesse conhecimento do que era aquele documento. Do que era aquele laudo. Como que ele deixaria publicar em nome dele. Ele acha que a justiça eleitoral é bobinha. É tolinha. Vai aceitar essa desculpa de que... Ah, não. Foi o meu time. Cara, esse cara é pior do que a gente imaginava. Quando eu errei, eu disse que errei. Porque eu chamei ele somente de mentiroso. Ele é um mentiroso quanto mais ele mente reiterada às vezes. Ele é um cara que tem um alto grau de psicopatia. Não tem a dúvida disso. E sim. Se esse camarada... Eu não costumo dizer que Deus livrou. Principalmente quando se envolve o político. Deus livrou o Brasil. Eu disse, não. Mas se esse camarada tivesse sido eleito prefeito de São Paulo. Lula e Bolsonaro. Era nenê perto dele. Seria nenê perto dele. Ele falou nenê... Ele disse que em Salomão era nenê perto dele, né? A mesma coisa, cara. O nível de corrupção que esse cara ia implantar em São Paulo... Você não está no gibi. Você não tem noção. Porque o cara que tem coragem de fazer o que ele fez... Que tem coragem de fazer isso, cara. De disputar uma eleição cometendo não só um crime... Mas reiteradas vezes cometendo o mesmo crime... Não desfala só do que ele fez com o Boulos. E o Boulos não é inocente, não. Inclusive, quando eu critico o Boulos aqui... Ou quando eu critico o Pablo Massal... Alguém já diz logo... Ah, você está defendendo o Boulos. Não, cara. Estou defendendo nem o Boulos, nem o Nunes, nem o Massal... Nem o Lula, nem o Bolsonaro. Ninguém. Eu estou contando um problema de alguém... Que se apresenta como um irmão de fé da gente... No meio de você... Que somos cristãos... Que somos evangélicos... E ele se apresenta como essa figura. E é por essa razão que eu estou falando sobre ele. Eu não falo do Massal porque ele é um candidato a prefeito de São Paulo. Eu estou falando do Massal porque ele é evangélico. É um evangélico que se apresenta como candidato a prefeito de São Paulo. E o povo de São Paulo parece que, graças a Deus, enxergou a tempo... Que o golpe final que ele imaginou que estaria dando contra o adversário... O principal adversário dele... Acabou sendo um golpe contra ele. Se virou contra ele. Olha que coisa interessante ele se ver. Olha que coisa boa. Se não... Ele estaria no segundo turno... Provavelmente venceria essas eleições... E a partir do ano que vem... Ele comandaria um orçamento de mais de 100 bilhões de reais. E quem tem coragem de fazer o que ele fez para vencer... O que você acha que ele teria coragem de fazer estando lá? O que você acha que o Paulo Massal... Que tem tantos escândalos de corrupção... De crimes graves... Já em sua biografia... Sem ser político, né? Efetivamente... Sem ter um mandato eletivo... Imagina o que que esse camarada conseguiria fazer com um orçamento como esse. Então, mais uma vez... Parabéns ao povo de São Paulo que não elegeu o Pablo Massal. E a você que está com dozinha de cotovelo... Veja o vídeo dele. Veja o momento em que... Depois de fazer reiteradas vezes esse teatro... Dizendo que teria um documento... Queria provar que não sei o que... Um escambal... Ele vai lá... Faz um... Durante a apresentação dele... Ele chora... Ele diz que não, não... Pelo amor de Deus... Jamais... Você pode dormir tranquilo... Se eu soubesse... Jamais publicaria... Cara, esse camarada não é só um psicopata... Ele é uma vergonha... Inclusive para a família dele... Imagina os filhos dele vendo isso... Aí a desculpa dele é... Não... Eu já disse a você isso... A desculpa dele é... É uma briga... Que eu tenho que fazer qualquer coisa para vencer... Ele disse isso várias vezes... Inclusive... Na CNN... Teve um maior embate... Ao vivo lá com a jornalista... E assim que terminou... Ele falou... Não, me desculpa aí... É porque eu tive que fazer isso... É porque de fato eu preciso fazer isso... Para me destacar... Entendi... Então... Talvez em casa ele diga exatamente isso... Vocês vão ver coisas... Eu vou falar coisas... Eu vou ter que fazer situações... Para poder vencer as eleições... Eu estou brigando... Com os caras... Eu preciso mudar de nível... Eu preciso jogar no mesmo jogo deles... E os eleitores compraram essa ideia... Não... Ele tem que ser psicopata... Ele tem que ser psicopata... Para ganhar nos psicopatas... Ele tem que ser bandido... Para ganhar nos caras... Que ele acusa de ser bandido... Ele tem que ser mentiroso... Para ganhar nos caras... Que ele acusa de mentir... Está entendendo? Exatamente... Essa foi a estratégia que ele utilizou... E foi essa estratégia que deu a ele... 1,7... Milhões... De votos... Agora... A minha esperança... É que o TSE faça a sua parte... Que o TRE... De São Paulo... Faça a sua parte... E que o TSE também... E que ele não consiga ser candidato... Para absolutamente nada... Nas próximas eleições... E eu tenho quase certeza... Que isso vai acontecer... Não é possível... Não é possível... Que depois do que ele fez... E não estou falando do Guilherme Mouros... Não estou falando de vários crimes eleitorais... Como burlar... A questão da divulgação... E etc... E tal... Todo mundo dizia... Ah não... Mas o Pablo Massal... O bichinho... Coitado... Ele está disputando... Sem dinheiro nenhum... Mentira... Mentira... Ele fez uma das campanhas... Mais caras... Da história de São Paulo... E a gente vai ver isso... Nos próximos dias... Ele é um mentiroso... Quanto mais... Ele também é um psicopata... E isso só ficou... Claro... Nesses vídeos... Que a gente acabou de ver... Vamos acompanhar... O desfecho... Né... Desse nosso irmão... Será que ele vai se converter... A Cristo em dia? Oremos para isso... Tchau... Tchau... Tchau...